Polícia rodoviária de Pirapózinho fez uma grande apreensão de drogas, foi na rodovia Assis-Chateaubriand. Repórter Henrique Souza tem mais detalhes pra gente. Cerca de 200 quilos de maconha eram transportados neste veículo com placas de Curitiba. O motorista do carro seguia pela rodovia Assis-Chateaubriand e quando viu a equipe da polícia militar rodoviária, tentou fugir acessando o trevo de Pirapózinho. A equipe se encontrava em fiscalização de combate ao tráfico de drogas na rodovia Assis-Chateaubriand. E o veículo que transitava pela rodovia, ao avistar a presença da viatura, adentrou o município de Pirapózinho em alta velocidade. Feito diligências, o veículo foi localizado com grande quantidade de maconha em seu interior. Ao ser questionado pelos policiais, o suspeito disse que saiu da capital paranaense, mas não confirmou qual seria o destino final do entorpecente. Ele falou que receberia 10 mil reais pelo transporte e só deu somente essas informações. O policiamento rodoviário tem intensificado grandemente a fiscalização em combate ao tráfico de drogas. O motorista do veículo, um homem de 30 anos, foi preso em flagrante, vai responder pelo crime de tráfico de drogas e deve passar por audiência de custódia nesta quinta-feira. Por conta da divisa com os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, a região tem como característica as ocorrências de apreensões de entorpecentes. Parabéns a toda a equipe aí pela prisão e apreensão do material. sacrifão e apreensão do capital. will quePhoto do Sul, o Brasil,